E um homem de 47 anos foi preso no fim de semana transportando 239 quilos de maconha em uma caminhonete. A apreensão da droga foi feita na rodovia Assis-Chateaubriand, em Penápolis. De acordo com a polícia, um veículo em alta velocidade foi o começo de tudo. Na abordagem, o homem não teve como disfarçar e confessou que carregava drogas no bagageiro, no banco traseiro e no assoalho. Ele também disse que trocou um outro carro que tinha com o que estava dirigindo, já recheado com a droga. Depois mudou a versão e disse que havia sido contratado para transportar a droga de Maringá, no Paraná, até Anápolis, em Goiás. Além dos 239 quilos de maconha, a polícia também apreendeu o veículo, dinheiro, celulares, uma balança e um caderno com anotações do crime. O homem está à disposição da justiça.